Giso, inique zumo guumba, giso zirari dute, giso inique zumo chamari, giso zirari dute, zirari dute, zirari dute, zirari dute, zirari dute, giso inique, giso zirari dute, 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 zirari dute Aleluia! 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 Sarei puxar e caralho. Mãe juro. Mãe juro. Dici Inșa. Dici Inșa. Bem-te alemestido. Mãe juro. Mãe juro. Mãe juro. Sarei puxar. E caramba Manijuru Manijuru Nisisa Juru Nisisa Vedari nisisa Manururam Manurur E morrida E eu Sarei Juru Nisisa Juru Nisisa Juru Vedari nisisa Manururam Manurur E morrida E eu Sarei Juru Nisisa Juru Nisisa Juru 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 Amém. 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 Aleluia! 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 Amém. 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 Tchimie Carbobe Barna e achu A menina do Senhor Aleluia Que mais é que é a aleluia? Nós dois ouvir-me a achu Aleluia 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 Tu me re uma de zero Duz tu Tu me re Dizem-me Quisimie kukari owe mana yato Jehovah nafani owe mana Quisimie we Quisimie kukari owe mana Quisimie we Quisimie kukari owe mana Quisimie we Quisimie kukari owe Mana yato Quisimie kukari owe Mana yato Quisimie we Quisimie kukari owe Mana yato Halleluja Kadukomeze schwiti Nga Nga Cya Nga Tura kome pê lindu tima Tura kome pê lindu tima Tura kome pê lindu tima Amém. 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 Amém, 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 amém. Um, dois, três! Amém, 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 amém. Amém, 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 am Amém, amém. Amém, amém, amém. Amém. Amém, 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 amém. Amém Amém